Vou tentar fazer um vídeo rápido desse carro É um Tipo 94 Model 95 Esse aí encostado sou eu E esse carro foi da minha família quando ele era ainda novo Essa foto foi tirada em 99 Assim que minha mãe comprou o carro E tentar resumir um pouco Da história desse carro Porque é um carro que eu tenho muito apreço por ele Ele sumiu da minha família depois de algum tempo E depois eu encontrei ele de novo E vou restaurar ele Aqui em 99 foi quando ele tirou essa foto Em 2003 Ele sofreu um acidente nesse carro Pneu Meu pai tinha colocado 4 pneus novos Pirelli E um deles estourou Aí o carro acabou rodando na pista E capotou Acho que dá pra ver ele lá no No mato A gente entrou com uma ação contra a empresa do pneu E ela ofereceu Viu que era erro do pneu mesmo E Deu duas Escolhas pro meu pai Eu dava outro carro Ou restaurava Ou restaurava o carro Arrumava o carro Pra quem não sabe Esse carro foi trocado traseirão Que ele conhece Ele foi trocado traseirão Meu pai optou por arrumar o carro E a empresa arrumou o carro Em 2003 Mais ou menos em 2004 Ele ficou pronto No final de 2003 O cenário E a gente voltou a andar no carro Até 2009 Até o meu pai vender ele Bem Mas Voltando aqui um pouco Ele Saiu da família Em 2009 Eu era rapaz na época E meu pai vendeu esse carro Eu fiquei dos mais Contrariado na época Fiquei sem falar com ele E Falei Quando eu fizer 18 anos Vou atrás desse carro Eles passaram 10 anos Nunca encontrei o carro Até que um belo dia Eu tava passando na porta de uma oficina E vi o carro Tava na porta de uma oficina Sendo desmontado E Eu comprei o carro E trouxe aqui pra casa E o carro tá assim Agora O carro até hoje Tá no nome do meu pai Nunca foi transferido Quem comprou ele Comprou pra Judiar Comprou pra desmontar E quando eu achei ele na oficina Fui pesquisar Sobre Sobre o que tinha acontecido Com o carro E acabei descobrindo que O cara que comprou do meu pai Ele era um pedreiro E ele usou o carro Só pra Pra destruir Depois que ele não Não tinha mais Conserto o carro Ele vendeu o carro Pra um cara desmontar E o cara tirou as peças Que quis E vendeu pra um outro Desmontar Que era do cara Do qual eu comprei Que era Era o dono de uma oficina E Quando eu passei E vi ele assim Tem gente que não acredita Mas me deu A batedeira Me deu Tem gente que fala Que é bobeira Mas Esse carro Aprendi dirigindo Esse carro Esse carro Tem meio que uma gratidão Por ele Que no acidente Ficou um carro Muito seguro Ninguém A gente sofreu Nada sério E eu tenho esse amor Por esse carro Quando eu encontrei ele Comprei ele na hora E o rapaz me disse O que aconteceu Ele comprou pra tirar O motor E agora A gente vai começar A restaurar o carro As peças dele Tá tudo aí Eu salvei Do desmanche Ia ter um trágico Frio igual A maioria Desses carros Tem É Mas é isso aí Só Contar um pouco Da história dele Essa foto aqui Tem 20 anos E eu quero Deixar ele Desse jeito De novo O intuito dele É Restauração Não vou Mexer Não vou Não vou Modificar Ele vai ficar Totalmente original Não